He he boy! Ó, vocês querem ver aí uma treta? É, parece que a Mojang teve acesso àqueles vídeos onde tinham pessoas abusando do sistema de denúncias da nova atualização do Minecraft. É isso que aconteceu. A Mojang teve acesso a esses vídeos e ela veio à tona. À tona. Palavra estranha, né? Enfim, ela foi lá no Twitter reclamar, né? Reclamar muito no Twitter. A própria Minecraft, mano. A própria Minecraft, a página do Minecraft que nunca fala nada, só fica postando coisas lá, não há nada a ver. Veio pra falar sobre isso. E olha só o que eles falaram. Mano. Ih, velho. Ainda vai dar muito o que falar essa nova atualização do Minecraft 1.19.1, né? Bom, eu vou explicar daqui a pouco todo o contexto pra vocês entenderem. Mas antes de começar o vídeo, por favor, deixa um gostei. Se inscreve aqui no canal. Lembrando, eu posto dois vídeos todos os dias. Menos sábado e domingo que é pra descansar. Aí eu posto somente um como esse. E também, muito provavelmente, essa semana que vai vir agora, eu vou postar apenas um vídeo. Porque eu vou estar me mudando do apartamento, velho. Vocês acreditam que a dona perdiu o apartamento de volta, mano? Complicado. Mas tá tudo bem. Enfim, bora lá pro vídeo. Deixa um gostei. Se inscreve aqui no canal. E por favor, me ajuda nessas próximas semanas aí. Porque eu vou diminuir o tanto de vídeo. Então aí vai dar problema no canal. Vocês sabem como é que é. E eu já recebo poucas visualizações. Vai ser menos ainda. Enfim, bora lá pro vídeo. Valeu. Tamo junto por ter clicado aqui, galera. Tamo junto. Obrigado. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu sei, eu sei. Praticamente em todos os vídeos, eles estão falando sobre esse assunto. Mas é que tem muita coisa rolando. Tem muita coisa rolando, realmente, desse absurdo do Minecraft 1.19.1. Outra coisa, em alguns vídeos, eu falei que o Antiveno, um dos youtubers mais famosos de Minecraft, iria gravar um vídeo sobre esse assunto. E, pelo que parece, ele já está gravando. Mas ele também comentou sobre isso no post do próprio Minecraft. Fez um Rachel, rateou lá, mano. Enfim, vamos lá. Vou dar um contexto pra vocês entenderem rapidamente o que está acontecendo dentro do nosso Minecraftzinho. Galera, é o seguinte. Olha só, se a gente aperta a tecla U. Não, é Y? Não. O, P, P. Isso, P, galera. Só vai funcionar se a gente estiver online em algum servidor do Minecraft. Tá, galera? Então, vamos aqui, ó. E aí, eu aperto P. E olha só, está aparecendo aí aqui, bonitinho. Tá? Olha só que da hora. Legal, né? Enfim, não tem como eu denunciar a mim mesmo, né? Então, por isso que eu não tenho os botãozinhos aqui do lado. Mas, enfim, né, galera? Vamos lá. Minecraft adicionou um novo sistema de segurança para o chat do Minecraft online. Apenas em servidores. Ou seja, os jogadores que estão em qualquer servidor do Minecraft podem visualizar uma mensagem e denunciar esta mensagem, tá, galera? Realmente, eles podem ir lá e denunciar esta mensagem do Minecraft. Ok, galera? E essa denúncia vai lá para a Mojang. A Mojang vai decidir se você vai ser banido ou não. Deu para entender? Nossa, Estux, mas isso é muito bobo. Não tem um porquê reclamar disso. Não, 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 não. Tem muita coisa para reclamar sim disso. E eu não vou tocar nesse assunto novamente porque eu sou muito reclamão e eu iria ficar aqui me estressando, tá, velho? Eu já gravei um vídeo sobre o porquê disso é ruim. Mas, enfim, agora vamos lá para o tweet do Minecraft. Vamos lá, meu irmão? Vamos, vamos ver a parada aqui porque está muito gostoso o que está acontecendo com o Minecraft. Primeiramente, eu quero ver uma coisa. Estamos aqui no nosso Minecraft bonitinho, tá? E, primeiramente, eu queria mostrar uma coisa para vocês, tá? Esse daqui é o fórum do Minecraft Reddit onde é que os desenvolvedores vão lá e comentam sobre o que eles estão fazendo dentro do Minecraft e também adicionam lá um post falando sobre tudo da nova atualização do Minecraft, ou seja, snapshot, pre-release, candidatos e as versões release como aconteceu aqui, Minecraft 1.19.1 release. E olha só o tanto de comentário. 2 mil comentários. Muito mais do que 2 mil, eu acredito, tá? Enfim, muita gente reclamando, incluindo... Quem é esse cara? Não sei, não sei quem é esse cara aqui. Não sei, mas ficou destacado, velho. Ó, vamos ver o que ele falou aqui. Vamos traduzir, vamos traduzir, galera. Vamos traduzir, ó. Você quer um feedback? Vamos ver. Caramba, mano. Traduz aí a página, por favor. Aí, traduziu, galera. Ó, qual é o ponto? Beleza, eu entendi. É uma tradução livre aqui do Google, mas eu acredito que seja o... O que ele quis dizer com isso é... Por que vocês estão fazendo isso? Somente isso. A gente quer saber. Eles não falam, tá? Realmente, não falam nada. Bom, enfim, tem muita gente... Olha só o tanto de texto que os malucos estão fazendo, galera. Mano, tá todo mundo estressadão com isso. E aí, o que aconteceu? Em um dos últimos vídeos aqui do canal, eu mostrei pra vocês um sistema falho do próprio Minecraft. O Minecraft foi lá e adicionou... Quer dizer... Tô viajando, galera. Desculpa. É o seguinte. Aí, depois, nesse vídeo que eu mostrei, dois jogadores estavam tentando abusar desse novo sistema. E conseguiram, tá, galera? Eu não vou mostrar novamente aqui pra vocês, porque o intuito do vídeo hoje é mostrar o que a Mojang falou sobre isso. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, ele postou há uma hora atrás, tá, galera? E deixa eu lembrar uma coisa pra vocês, tá? Quando eu traduzo aqui, galera, a tradução, ela não fica muito boa. Às vezes, tem uma linguagem, uma metalinguagem, que só quem mora lá nos Estados Unidos, ou que entende um pouco da linguagem, vai entender. Mas eu vou tentar explicar o máximo possível pra vocês, principalmente, esta palavra aqui, chamada exploit, que é mais ou menos do que façanhas, mas, na verdade, não é uma façanha. É quando você encontra uma falha dentro do Minecraft, dentro de um jogo, e meio que dá uma abusada sobre isso. Vamos lá, ó. Vamos lá, o que ele falou. Analisamos reivindicações sobre exploit, aqueles vídeos, que funcionam na versão final 1.19.1. Ou seja, eles analisaram os vídeos porque mandaram pra ele, tá? Você pode ter visto, ó, vídeos de mods, aí eu não entendi o porquê exploit mods, ele falando... Será que ele tá falando que foi adicionado a um mod, por isso que eles conseguiram? Vamos lá. Você pode ter visto vídeos de mods de exploração, tá? Exploit, de mod... Mods exploit, que afirmam provar que funciona. Um mod sendo usado para enviar um relatório não significa que o relatório seja válido e acionável, nem que a violação seja indetectável. Galera, assim, pela tradução... Vou ser sincero com vocês, pela tradução não dá de entender nada, tá, galera? Mas... Vamos continuar aqui, depois eu dou um contexto pra vocês, tá? Depois eles continuam, olha só. Os casos que vimos até agora vão desde a produção de relatórios inofensivos de mensagens inocentes, até relatório que mostram marcas claras de terem sido falsificadas. Claro, tem alguns vídeos que realmente parecem ser bem falsificados, eu não cheguei neles, mas acredito que tenha sim, pra que o povo do Minecraft comprove o que eles estão falando sobre essa atualização, né? O que não faz muito sentido. É claro que continuaremos monitorando para quaisquer novos desenvolvimentos. Isso aqui é mentira, na moral, o Minecraft não tem todo esse controle, não. Tá, vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Queremos lembrar a todos que enviar relatórios falsos é uma ofensa que pode ser banida. Não use esses mods, mesmo apenas para experimentá-los. Galera, eu acho que eles estão colocando muito mais a culpa em... Em como os caras tentaram falsificar, tá? Presta bem atenção. Eles estão tentando culpar mais a parte das pessoas falsificando esse sistema de relatório, do que mostrar que realmente possa ser que exista falhas nisso. Deu pra entender? Estão dando um shade aí, tá, galera? E aí... Em alguma mensagem aqui, acho que é deles aqui, ó. Bom, galera, tem uma imagem... Uma imagem não, né? Aqui, ó. Esse tweet aqui do cara. É o Antivenom, tá, gente? Esse daqui é o Antivenom. Ele respondeu o seguinte, aquela mensagem deles. Olha só. Implementar um recurso para que os proprietários do servidor desativem totalmente esse recurso? Claro. É simples. Mantenha o padrão ativado e informe aos usuários que ingressarem servidores com isso, desabilitado de que não estão protegidos pela Mojang ou algo assim. É realmente tão simples. Vocês viram que, tipo, existem diversas maneiras para que seja implementado esse sistema e realmente o Antivenom deu uma ideia aqui que é bem simples. É simplesmente colocar essa opção para todos os servidores dentro do Minecraft. Aqueles que não ativarem vão ter a mensagem de que o sistema deles não é tão protegido. Simples assim. Tirando de cima a responsabilidade de cima da própria Mojang e deixando para os servidores. Por que será que a Mojang quer essa responsabilidade? A gente ainda não sabe. Mas, enfim, galera. Eu passo desculpa aí realmente pela tradução livre aí do Google, tá? Eu tentei explicar de verdade para vocês. Mas tamo junto. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E, galera, próximo vídeo, mano... Tá insano também. Vocês vão ver. Uma parada muito louca. Enfim, amanhã, tá? Um beijão, tchau, tchau e tamo junto. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau. Tchau.